Oi, gente! O trânsito em julgado é quando não há mais possibilidade de recurso para uma decisão judicial. Não existem mais chances de recorrer. Ou seja, o juiz apreciou a matéria apresentada e dela não cabe mais recurso, nem possibilidade de nova análise. Essa impossibilidade de nova análise está presente na área penal, trabalhista e civil. Mas antes de continuar assistindo, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Assim, você nos ajuda a trazer muito mais conteúdos para você. O trânsito em julgado pode ocorrer em algumas situações. Quando todos os recursos cabíveis se esgotam, quando não há possibilidade legal de pedidos de revisão do caso e quando uma das partes não apresentou o recurso em tempo hábil, esgotando o prazo para recorrer. O prazo para recorrer do trânsito em julgado começa a contar a partir do momento em que os advogados das partes são intimados. O prazo pode variar de 15 a 30 dias. Se houver representação de um advogado, então o prazo é de 15 dias. Já para representação via defensoria pública, o prazo se estende para 30 dias. Após essa etapa, a sentença se torna indiscutível, inalterável, sem a possibilidade de recurso. Não haverá mais a chance de discutir a sentença. Portanto, a partir desse momento, começa o processo de execução da decisão judicial. O que o juiz determinar, assim deverá ser cumprido. Em alguns casos, pode demorar. Por exemplo, em questões trabalhistas, uma empresa pode não ter condições imediatas de cumprir a decisão. Não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever em nosso canal. Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho